Fala, desenvolvedor! Beleza? Seja bem-vindo a mais uma sequência de aulas incríveis aqui do Areatec Brasil. E sim, essa daqui é uma sequência de aulas sobre desenvolvimento de aplicativos Android junto com Firebase. Cara, olha só que incrível! Quem vai estar ministrando essa sequência de aulas aí é o professor Azevedo, formado em Ciências da Computação e especialista em desenvolvimento de aplicativos Android junto com a tecnologia aí do Firebase. Então, essa aula está incrível e eu recomendo que você assista essa aula por inteiro para poder se familiarizar com os termos que você vai acompanhar durante a playlist, tá? Se essa aula for muito básica para você, eu recomendo que você pule para a próxima aula se ela já estiver disponível. Mas se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre o assunto ou se nunca ouviu falar sobre o assunto, eu recomendo que você assista a aula por inteiro para poder estar familiarizado com o assunto aí. Beleza? Então, bora lá para a aula! Fala, Deves, do Areatec Brasil! Nessa aula, vamos estar criando o nosso projeto no Android Studio e já desenhando a nossa tela de login. Porque como vamos estar integrando com o Firebase, é muito importante que tenhamos um login no aplicativo. Por quê? Porque através desse login, vamos estar podendo recuperar informações do usuário, colocando fotos para o usuário estar personalizando o seu perfil. E vamos supor que o usuário vai cadastrar um produto ou até comprar um produto. Então, pode estar salvando as informações referentes somente a esse usuário. Estamos aqui com o Android Studio recém-instalado. Essa aqui é a primeira tela para quem acabou de instalar o Android Studio. Estamos utilizando já a última versão. Então, se você acabou de instalar o Android agora ou tem já o Android instalado atualizando, não vai ter problema porque já estamos desenvolvendo a última versão e com o SDK 30, que é do Android 11. Então, para criar o projeto, vem aqui em Create New Project. Aqui, vamos estar escolhendo o Empty Activity. Aqui, My Application. Podemos estar utilizando qualquer nome, mas eu vou utilizar o objetivo da série. Aqui, eu vou estar utilizando o Common Name do site, do canal. Que, inclusive, ela tem muitos conteúdos. Então, eu assisti os vídeos, mas eu quero ver conteúdos mais aprofundados. Só está entrando no site. Aqui, você pode deixar o padrão mesmo. Lembrando que aqui é o contrário. Mas você pode deixar o que ele tem, o .com, .example. Pode deixar da mesma forma que não tem problema nenhum. Aqui, Language Java. O API, vamos estar utilizando o 17, porque tem um atributo no XML, que é o TextElement. Ele só funciona no API 17. Tem outras coisas também. Mas, selecionando o 17, ele ainda vai abranger 99,2% dos dispositivos. Hoje, eu não conheço ninguém que tenha uma versão abaixo do Android 5.0. E aqui no API 17, vai estar abrangindo o Android 4.2. O máximo que podemos chegar ao 4.1 é 99,8. Então, está selecionando. Isso aqui é importante, para não dar problema. É API 17 e Finish. Então, só aguardando aqui. A máquina está com NVMe. Então, vai ser rápido. Para quem tem HD comum, vai demorar um pouquinho, mas não tem problema. Só aguardar. Sucesso. Ah, para quem já criou um projeto, não vai ver aquela tela. Ele sempre vai carregar o último projeto que estava aberto no Android Studio. Aí, para estar criando o projeto, é só vir em File, File e o Project. Daí, a partir daí, vai ser a mesma tela que estávamos vendo. Então, tem aqui no Package Java, aqui no primeiro. Aqui, eu gosto muito de estar criando os diretórios, para estar organizando as classes, os pacotes, na verdade. Então, eu crio aqui o Package. Está criando Activity. E aqui, é New Activity. Vamos criar uma outra Activity. O AMP Activity. E aqui, vamos estar renomeando para Login. Login. Novamente, ele vai criar e vai dar Rebuild. Ah, ele não importa. Ele aqui, já sugere Alt e Enter. Ou se ele aparecer uma lâmpada aqui, Port Class. Mas, para simplificar, seguro Alt, Enter. Port. Tá. Para desenhar, primeiro, vamos estar desenhando o layout. Pode ver aqui, que ele já deixou dois arquivos abertos. Activity Main, que foi criado por padrão na criação do projeto. E vamos fechar por enquanto. E o Activity Login. É o do XML, que é onde vamos estar desenhando. Aqui no Login, vamos fechar por enquanto, só para não ter nada aberto. Na verdade, tem duas opções para estar desenhando esse layout. Ou você pode vir aqui em Design, estar arrastando os componentes aqui. Ou, simplesmente, pode estar vindo aqui. Eu prefiro dessa forma, que eu acho até mais simples. Está criando o layout aqui por programação. Pelas tags do XML. Então, tá. Vamos estar, então, desenhando o nosso layout. Vou até colocar aqui, para termos uma visão. É um preview, para não ter que ficar compilando toda vez. Aqui, por padrão, ele cria o ConstraintLayout. Só que, para facilitar, vamos estar utilizando o LinearLayout. Por que LinearLayout? Porque ele organiza os componentes dentro do layout de forma linear, como o nome diz. No caso aqui, eu posso estar escolhendo que a orientação desses componentes seja na vertical. Então, tudo que eu jogar aqui dentro... Deixa eu até separar ele aqui em bloco. Então, tudo que eu jogar aqui dentro... Ah, vamos supor que a orientação está em vertical. Então, ele vai alinhar tudo verticalmente. Ah, orientação horizontal. Então, tudo de forma horizontal. Tá. Então, eu quero a orientação vertical, porque vamos estar agrupando o login pelo e-mail, pela senha, os botões. Seja para fazer o login ou seja para cadastrar. Então, eu quero tudo embaixo do outro. É a orientação vertical. Então, eu vou escolher vertical. E eu quero que esses componentes estejam tudo centralizados. Então, eu vou colocar aqui o Revit Center. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai orientar de tudo de forma vertical e centralizada. Então, eu não preciso estar arrastando ali, estar medindo, estar vendo se um está certo embaixo do outro. Aqui ele faz de forma automática. E aqui, o fundo... Até mudou. Ele está branco. Deixa eu estar criando... Está criando um background aqui. Tudo que for de research, ele já tem um diretório aqui. Ou seja, para desenhos. O layout, que é esse que estamos usando aqui agora. Login. E os values. Eu posso criar variáveis cores. Onde eu... Ah, coloco aqui... Vermelho... Claro. Vermelho, underline, claro. Eu posso estar chamando isso pelo código de programação. Strings também. Eu não preciso estar colocando, por exemplo. Ah, esse label vai chamar... Clique aqui. Ou botão. Clique aqui. Eu não preciso estar editando isso em um componente. Eu posso estar criando uma string aqui direto. Aí, nesse caso, o background, eu vou estar criando... O HTML aqui. Probal. Probal resource. SourceFile. Vou estar chamando de... Back. Background. Background. Beleza. Então, aqui... Vai ser do tipo shape. Que é o corpo. E aqui, eu vou usar um efeito de gradiente. Gradiente. And color. Tá. Ó. Como eu disse da cor. Vou estar criando uma cor aqui. É... Eu abro aqui a tag color. Automaticamente, ele já cria ali o valor name. No caso aqui, vai ser cor de início. Porque vamos estar utilizando o efeito de gradiente. Fecha a tag aqui. Automaticamente, ele já encerra ela. E aqui, vai ser em hexadecimal. Então, todas as cores, eu inicio com uma... Com um hashtag. Jogo da velha. Chame o que quiser aí. Então, aqui eu coloco o código da cor. 94057. Tá. E aqui, a linha. Teria que fazer uma outra linha. Então, eu poderia estar copiando. Mas, simplesmente, para ser mais rápido. Eu movo o cursor no final da linha. Pode ser até no meio da linha também. Tem problema. E aperto Ctrl D. Ele vai estar duplicando aqui. Aí, o outro vai se chamar Mid. A cor vai ser A0... F0. Beleza. Então... Isso aqui. Tá. Voltando aqui. Então, vou chamar a cor que acabamos de criar. Color. Barra Mid. Fechar. Tag. Opa. E aqui, vamos iniciar o nosso efeito. Start Color. Com a cor de início. Start. Vamos colocar o ângulo aqui. E 90. Beleza. Background criado. Voltando aqui no layout da tela de login. Aí, eu chamo um background. Background. Aí, já pode ver que o fundo já está com o efeito que criamos do gradiente. Tá. Tá. Então... Tá. Então, vamos começar com o TextView. Vai ser o título. TextView. Primeiro tamanho vai ser toda a tela. E o segundo tamanho vai ser do tamanho do componente. De acordo com o texto. Fechando a tag aqui. Text. Text. Colocando aqui Firebase Project. Tá. Text Color. A cor do texto. Deixar branco. Color White. Tamanho do texto. Text Size. 40. SP. Margin. Margin Bottom. O que que é? Esse componente, ele vai estar de baixo para cima. 120 dp. E... Text. Alinhamente, para ele ficar no centro da tela. Center. Esse atributo aqui, foi um dos... Foi o motivo de termos criado o API 17. A 16 já não tem mais compatibilidade. Agora, Edit Text. É onde o usuário vai colocar as informações. Aqui, é... 380 dp. Tamanho. Largura. Aí, a altura. Vai ser do tamanho do componente. Deixa eu encerrar ele aqui. Deixar ele aqui. Int. Que é o que vai aparecer no meio do componente. Colocar aqui. E-mail. Tá. Tape. Selecionar. Text. Text. E-mail. A cor do hint. Text. Color hint. Branco. E o background. Branco também. Não seria o fundo. Seria só essa linha. Aí, agora, a senha. Deixa eu copiar esse componente. Ah. Faltou também o ID. Vou colocar aqui EDT. Text. Tá. Agora, a senha. Vou vir aqui para a senha. Para ele mascarar. Vou colocar do tipo text. Password. O ID. EDT. Tenha. Isso daqui é importante. Porque é. Na programação. Vamos codificando a tela de login. Temos que referenciar o componente daí pelo ID. Dá uma margem aqui. Em top. Ele tem uma distância do outro componente. É isso. Já não está muito junto. Text. Color. White. Coloquei. Text. Color. Aí, quando o usuário digitar ali, não vai ficar preto. Fica branco. E aí? Está curtindo essa aula? Cara, eu tenho certeza que isso é conteúdo valioso. Muitas pessoas pagariam para ter acesso a esse tipo de conteúdo. E como moeda de troca, eu quero pedir para você apenas que você deixe aquele like, aquele joinha. Para poder fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais e mais pessoas. Também quero lembrar você que na descrição dos vídeos aqui, a gente sempre deixa links de treinamentos que vão te levar do absoluto zero até o seu resultado em qualquer assunto que a gente mencionar aqui. Seja desenvolvimento de aplicativos Android ou até uma segunda linguagem como o inglês que pode estar complementando a sua carreira. Então, vamos voltar lá para a aula, né? Então, criados os componentes de edit text. Só recapitulando aqui o edit text. O text view. Texto aqui. É simplesmente um texto. Não criamos o ID. Porque não vamos precisar estar manipulando ele via código. O edit text é onde vai ter a entrada de informação do usuário. É onde ele vai poder inserir as informações aqui. No caso, o ID é para estar associando esse componente a uma variável para podermos capturar o que o usuário digitar aqui. Layout, width, seria a largura. Weight, altura. No caso aqui, vamos deixar do tamanho do componente. Se deixasse math parent, ele ia pegar a tela inteira. Mas aqui é só o tamanho do componente. O hint, seria o que aparece dentro do edit text. E quando o usuário tocar ali para digitar, ele vai ser apagado. Ele apaga, né? O tipo de entrada vai ser o text e-mail. É para o Android poder formatar, ver se aquilo é um e-mail válido ou não. Text color hint, seria a cor do aqui, né? Colocamos branco. E o text color vai ser a cor de quando o usuário colocar a informação. Se deixar ele apagado, por mais que deixar o hint branco, o usuário vai estar digitando ali, ele vai pegar do padrão do projeto, que é preto. O padrão do aplicativo. O background seria essa linha aqui, debaixo do edit text. E aqui, a diferença aqui da senha, seria o input type, o text password. Por quê? Quando o usuário digitar a senha, ele não vai ser exibido. Ele vai ser mascarado. E também colocamos o margin top, que esse 10dp, ele vai estar separando entre o componente e cima. Para não ficar junto ali. É só separando simplesmente pelo tamanho do componente. Agora, vamos também colocar um checkbox. Checkbox, só para dar uma opção de mostrar a senha. Que aí, só às vezes, estamos digitando a senha lá e depois fica aquela dúvida. Será que eu digitei a senha correta ou não? Esse aqui vai ser um pouco menor, 200dp. Também, vamos utilizar o tamanho do componente. Ele já é mais que o suficiente. É o suficiente. Aqui, o text. Agora, não vai ser hint. Por quê? Ele não tem a parte que entra os dados. Então, nesse caso, vamos utilizar o text. E aqui, mostrar a senha. Colocar uma cor branca. A cor da marca aqui, quando ele seleciona. Deixar branco também. E vamos deixar, como ele é menor. Deixar ele margin da direita. 70dp. E de cima. Agora, no componente de cima, também vamos deixar 10. E o id. Para estar podendo associar ele a uma variável. Para poder ver, né? Quando o usuário checar ele ou não. Para estar podendo, estar exibindo a senha aqui. Vou colocar aqui. dhb. Mostrar. Recomendo sempre, quando for criar o id, coloque algo que seja fácil de associar. Igual. edt. Senha. edt. Edit text. edt. E-mail. E checkbox. Mostrar senha. Porque pode ter várias checkboxes. Está criando um botão de login. É, tamanho do botão. 380dp. E também, tamanho do componente. Colocar um fundo dele branco. Cor do texto. Branco também. Texto. Colocar aqui login. E ele vai ter um espaçamento um pouco maior em cima. Colocar 24dp. 4 não. Colocar 20. E um id. BTN. Login. Login. BTN. Login. Login. Criar um outro botão. Vai ser registrar. BTN. Registrar. E aqui somente para um feedback do usuário. Vamos estar criando. Colocando o componente. Progress. Bar. Ele vai ter o tamanho. A largura dele vai ser da tela. E a altura. Do componente. ID. Login. Login. Proxbar. Login. Login. Aqui vai ser o efeito dele. O progresso. que ele vai ter uma barrinha correndo, para dizer que não está travado, que está processando para dar um feedback para o usuário saber que aquela ação está em está em andamento ele vai ser da cor branca igual está vendo aqui só que eu não quero que ele fique esse círculo, eu quero que ele fique uma barra, que eu acho que fica até mais legal então, deixa eu estar trocando o estilo dele vai estar em style progress bar progress bar horizontal aí ele fica uma barra podem ver aqui vamos deixar ele invisível porque ele só vai aparecer no momento que o usuário tocar no botão login e aqui charlie charlie int tp então, essa aqui é a nossa tela de login agora os botões deixa eu trocar para uma cor mais interessante em background vou colocar uma cor diferente 30 e aqui e aqui beleza outra coisa vamos mudar o tema também para estar tirando para estar tirando a barra de título porque aqui quero que a tela de login ela seja ela não tem o título do aplicativo então aqui em temas vou estar mudando app compete ou action bar porque daí ele tira aquela barra de título e fica até a tela inteira com aquele background que nós criamos aqui vou estar criando mais dois itens a name me section E aí E aí E aí Então aqui Alteramos a cor padrão do aplicativo Color primary dark Exabilitamos A barra de ação Tiramos o título Do aplicativo E se voltarmos aqui Nossa tela de login criada É muito importante Que cria os componentes Com o mesmo ID Que foram colocados aqui Porque esses IDs É o que vamos estar referenciando Nas variáveis Na codificação Então se por exemplo Aqui troca O T de lugar com D Aí já vai quebrar o código Ele não vai conseguir Chegar até aqui Inclusive ele nem vai compilar Que ali ele vai ficar vermelho Dizendo que não encontrou Esse componente Então é isso aí Caso gostou Do vídeo Deixe um like E por favor Compartilhe Para que essa informação Esteja chegando A maior número de pessoas E é isso aí Muito obrigado a todos Bom, espero que você tenha gostado Desse conteúdo Eu já quero adiantar para você Que nós já temos Muitas outras aulas gravadas E prontinhas Para poder estar postando Sobre exatamente Esse assunto aqui Dando continuidade A cada aula Só que a gente só vai conseguir Postar essas aulas Se realmente a gente entender Que vocês estão gostando Desse conteúdo E o melhor feedback que tem É o like Quando você deixa o joinha A gente vê que vocês estão Realmente gostando do assunto E acaba compensando Nós estarmos postando Esse novo conteúdo Ao invés de ter que mudar De assunto Então se você quer mais aulas Sobre esse assunto Deixe o seu joinha E a gente vai com certeza Postar a sequência Dessas aulas E eu adianto a vocês Que sim Tem muito conteúdo Sobre desenvolvimento De aplicativos Android Com Firebase Beleza? Um grande abraço E a gente vê você Nos nossos próximos vídeos